salve salve abençoados vou apresentar um produto aqui para vocês tá você que tá rodando no aplicativo papai você não pode ó não pode deixar seu telefone acabar a bateria acabou a bateria você vai ficar sem trabalhar e ó tá vendo aqui esse é o produto ó carregador ou bateria portátil de 10 mil a pele tá com um precinho padrãozinho tá para você adquirir esse produto aqui ó vai ter o link aí no vídeo é só clicar no link aí ó frete grátis para todo o brasil tá ó esse é o produto ó pegou aí compacto ó eu não vou falar slim né porque ele tem uma espessura aqui de aproximadamente 18 milímetros aqui mas mesmo assim é bem fininho dá para você anexar no telefone ó lateral do telefone olha aí que padrãozinho já